Olá, crianças do segundo ano, hoje é 21 do 8, vamos com mais uma aula de empreendedorismo. E vamos começar essa nossa aula de empreendedorismo com correção que você vai acompanhar lá na página 28. No conteúdo anterior falamos sobre o que é necessário e o que não é necessário, que foi o que essa atividade ela pediu. Ela pediu para você marcar um X no que é preciso para viver e posso viver sem. Temos os itens. Último modelo de celular. Preciso para viver ou posso viver sem? Posso viver sem. Comida, preciso para viver. Roupas, preciso para viver. Temos que nos manter vestidos. Calça de marca famosa, posso viver sem. Balas e chicletes, posso viver sem. Calçados, precisamos para viver. Água e luz, também precisamos para viver. Agora vamos com essa imagem que é um anúncio de um site de compras. Nele traz uma televisão e uma fala desse personagem. Fale comigo e escolha o fim da história. Ao lado temos super lançamento. Seja o primeiro a ter uma TV que permite a você conversar com os personagens. Compre já. Gostou? Veja mais ofertas aqui. Aí temos alguns produtos embaixo. E esse anúncio ele usa uma linguagem bastante apelativa. Quando ele fala assim. Seja o primeiro a ter. Compre já. Ele utiliza essa linguagem para induzir as pessoas ao consumismo. Qual seria a necessidade de adquirir esse produto? A necessidade de adquirir esse produto talvez seja se a sua televisão está quebrada, não está em boas condições. Aí sim seria uma necessidade para adquirir esse produto. Se você tem uma televisão, ela está funcionando em perfeito estado. Mas mesmo que não seja um último lançamento, mas você pode muito bem viver sem essa televisão cheia de tecnologias. Que no caso, o que chama a atenção do consumidor é que a televisão ela tem uma função em que as pessoas podem conversar com esse tal personagem. E não é porque um serviço ou um produto ele está na promoção que devemos consumi-lo. Só para não ficar com aquela sensação de que perdeu aquele produto que estava na promoção. Devemos consumir coisas necessárias e não por impulso. Isso nos leva então ao consumo consciente. E o que é o consumo consciente? O consumo consciente é consumir apenas o necessário. Pensando no meio ambiente e nas pessoas. É pensar nessas três perguntas antes de comprar algo. Três perguntas fundamentais antes de você comprar algum produto que não é necessário. Eu realmente preciso desse objeto? Eu tenho dinheiro para pagar? Eu tenho que comprar agora? O consumo consciente. Eu consumo produtos em que eles ajam corretamente. Respeitando o meio ambiente. Consumir produtos que eles não tenham relação de exploração com pessoas. Então, isso sim é um consumo consciente. A idade que deixo para vocês, crianças, é na página 30 e na página 31. Nossa aula fica por aqui, meus amores. É um consumo consciente. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti